Primeiro Congresso de Varões Atalaia de Deus, três dias de adoração na Assembleia de Deus dos últimos dias, dia 16 de agosto, sexta às 23 horas, vigília de abertura do Congresso com a presença do pastor Rogério Barros e do bispo Edinaldo Silva, participação especial do grupo Fogo no Pé, Felipe Silva e grupo Chega Mais pra Cristo. No sábado, dia 17 às 19 horas, é a vez do pastor Rubens Seixeira trazer a poderosa palavra com as participações dos cantores Geraldo Guimarães e Marcos Aurélio. E no domingo, dia 18 às 19 horas, o missionário Luiz Carlos, vice-presidente da DUDE, trará uma mensagem de renovação com as presenças confirmadas do cantor Vaguinho e Regis Danese. Primeiro Congresso de Varões Atalaia de Deus, da Assembleia de Deus dos últimos dias, na Avenida Doutor Délio Guaraná, 353, Éden, São João de Meriti.